Feliz sábado! Estes são os anúncios de hoje. O Clube de Aventureiros informa que as crianças estão de folga no sábado à tarde. Mas no domingo, todas as crianças da igreja são convidadas para um programa especial em comemoração ao Dia do Aventureiro e da Criança Adventista. Às 8 horas da manhã, começa o desejum. Traga roupa de banho e toalha, pois haverá futebol de sabão e muitas outras brincadeiras. Será no Corpo de Bombeiros. Ministério Jovem. Hoje não haverá culto jovem. Assistência Social Adventista. A campanha do Aguasalho já começou. Todos os anos, a ASA arrecada roupas de frio e cobertores para ajudar a quem precisa. Doe e ajude alguém. No domingo, 31 de maio, acontece a Feira de Saúde no Parque da Cidade, às 9 da manhã. Faça planos de ir. Ministério da Mulher. No sábado, 6 de junho, teremos uma programação especial para as mulheres. Participe e convide suas amigas. Dia 13 de junho, será o Jantar dos Namorados. Procure a direção jovem para fazer sua inscrição. Se você tem um anúncio ou divulgação, envie para núcleobandeirante.iasd.gmail.com Aproveite para curtir nossa página no Facebook. Lá você encontra testemunhos, vídeos, fotos e muito mais. facebook.com.br IASD Núcleo Bandeirante Feliz sábado e bom culto!